E aí, é esse aí o vagabundo que não quer descer no carro? Gente, socorro! Ele tá me prendendo no carro, socorro! Beleza, então. É isso aí, né? Deixa eu sair, senhor! Senhor, não vai deixar eu sair, senhor? Ô, senhor! 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 Socorro, senhor! Senhor, deixa eu sair, senhor! Senhor! Você não vai me estuprar, não, né, senhor? Aí, por que você não desceu com que o cara mandou você descer, velho? Cara, desculpa! Não, desculpa o caralho, eu vou lhe dar uma rajada só na sua testa, tá ligado? Por que o senhor vai fazer isso, senhor? O senhor é policial? O senhor tem permissão? O senhor é policial, o senhor é policial civil. Por que? Por que o senhor vai me dar uma rajada na minha testa, senhor? O senhor... Tá aí, fala a sua última palavra aí. Se o senhor me matar, eu vou te denunciar, porque o senhor tá matando um civil. Eu sou civil também, meu amigo. Eu sou civil também. Ah, o senhor é civil? Eu sou civil, tentando roubar a gente aqui, ó. Mas tem prova de tal, você vem tentando roubar a gente aqui com você aqui, entrando na caminhoneta sem permissão. Quem te deu permissão pra entrar na caminhoneta? Ah, tava aberto, né, senhor? Ao invés do cara fechar, o que eu vou fazer? Vai ser bem... Vai ser bem na cara pra estragar o velório, tá ligado? O senhor vai me dar um tiro na cara, senhor. Na cara, rapaz. O senhor não faz isso. O senhor aceita um suborno, senhor? Cara, é a última sua chance. Você desce do carro e parte daqui, velho. O senhor mete o pé. O senhor é muito mal. Eu quero mais ver você na minha frente. Vamos, vamos, vamos. Eu quero mais ver você na minha frente, vai. Seu feio! Vaza! Seu o quê? Feio! Seu o quê? Feio! Feio!